Eu já tenho aqui no canal diversos vídeos teorizando o que vai acontecer no volume 18 da Light Novel que ainda está para lançar e ser anunciado né meus amigos indo até mesmo que talvez possa acontecer no 19 até, essa teoria vai longe aqui no canal porque no fim, teorias são sonhos dos homens e hoje eu venho com mais uma para vocês sobre o que vai acontecer no volume 18 mas mais especificamente o que vai acontecer com a Freia e com a Sheer no volume 18 o desfecho delas e como vai se resolver esse arco da dupla personalidade afinal esse é um dos maiores potes da obra até o momento tendo sido trabalhado desde o volume 1 até agora então sem mais delongas vamos para o vídeo e avisando que embora esse vídeo seja uma teoria ele ainda contém spoilers dos volumes mais avançados da Light Novel então se você não leu a Light Novel e não quer saber o que acontece nos volumes mais pra frente eu recomendo que saia do vídeo para não ser spoilado e aproveita que você está aqui e se inscreva se não for inscrito ainda ativa o sininho para não perder nenhuma notificação ou lançamento daquele tapa né não tô contando com o seu like aqui pra ajudar o vídeo, vire membro se você puder e me siga nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que eu posto e dar aquela inteligência marota entre a gente e eu vou começar falando que essa é mais uma teoria do teorista de plantão Percy Olimpo que eu achei bem interessante e resolvi trazer para vocês mais uma vez com alguns detalhezinhos a mais que eu gostei de adicionar daquele jeito como as duas últimas também foram da maneira e o principal ponto dessa teoria é aquilo que diferencia a Sheer da Freya o que faz a Freya mudar seu ritmo e sua vida cotidiana para ser a Sheer e isso seria meus amigos, sem mais delongas, o seu orgulho a Freya quer ser a Sheer, ela quer ser livre, quer conhecer pessoas, vivenciar coisas novas e amar esse mundo ela quer ser uma garota da cidade mas ela é Freya, a deusa que governa absoluta quando quer e ela tem o maior orgulho de todo horário quando você lê o episódio of Freya, que seria o spin-off da Light Novel de Dan Martin focado na Freya e na sua família durante o momento em que nós acompanhamos a história da garota Ali é repetidamente dito no livro que a Freya tinha dois lados a deusa e a garota mas também tem vários pontos na história onde a Freya também é chamada de monarca em outras traduções também podem ser traduzidos como rainha ou governante mas no fim é o monarca essa tradução então, nesse ponto, ela tem dois lados e o lado da deusa também seria o lado monarca ou seja, quando as pessoas se referem a ela como monarca ou rainha eles estão se referindo ao lado de deusa dela e sim, pra quem nunca percebeu eu recomendo que vocês dê uma prestada atenção quando forem ler novamente ou se forem ler novamente porque ela é constantemente chamada tipo, não toda hora mas, tanto no episódio of Freya quanto na obra principal ela já sim foi chamada de monarca algumas vezes na história por exemplo, quando falam sobre ela reinar absoluto sobre horário e um dos exemplos disso é no spin-off, episódio of Freya eu acho, nem o Percy lembra ao certo mas, quando ela libertou os escravos talvez ela tenha sido chamada de monarca se não foi aqui, foi em outro ponto da história mas sabemos que ela foi chamada sim no spin-off e um outro ótimo exemplo já é na história principal nos volumes mais avançados que seria no epílogo do volume 16 quando ela supostamente mata a Shear e eis a narração do que acontece ela simplesmente riu enquanto a jovem morria então ela fala e isso é o suficiente para brincar seus lábios se curvam em um sorriso como uma bruxa como uma monarca absoluta então, juntando isso com o que nós vemos no episódio of Freya podemos ver que a Freya realmente tem dois lados e isso é mais do que comprovado nos volumes 16 e 17 da obra principal que ela tem o lado garota e deusa onde a deusa seria o monarca e a garota seria a Shear então quando supostamente a Shear morreu o que sobrou nela foi a personalidade da deusa o lado orgulhoso o eu monarca dela tanto que nós podemos ver claramente no volume 17 inteiro que a Freya simplesmente ignora o fato de que ela foi rejeitada pelo Bell ela toma para si mesma que a Shear foi rejeitada e não ela porque ela não é a Shear mesmo que isso a tenha magoado profundamente e a tenha ferido ao ponto de que o próprio Otar e o Rei Jin perceberam isso e comentaram sobre a sua deusa estar magoada e ferida ela simplesmente ignora e finge que nada aconteceu por quê? porque ela tem o seu orgulho como deusa ela tem o seu orgulho como governante e quer conseguir o que deseja a qualquer custo mesmo que ela mesma se fira nesse processo e mais uma informação é que pelo que parece no pós-fárcio do volume 17 o Omori se refere a essa máscara de orgulho entre aspas né da Freya como se fosse uma maquiagem então agora tomando que a Shear seria a Freya sem essa maquiagem o lado inocente e comum da deusa o que sobrou quando a Shear morreu foi simplesmente a deusa a monarca a orgulhosa o que sobrou foi a sua maquiagem para que todos vejam e agora entra uma parte onde essa teoria se interliga com a outra teoria que eu trouxe aqui no canal sobre o passado do Belser revelado no Wargame então clica aqui nos cards se você quiser ver mais tarde que seria o quê? a Freya será humilhada nesse volume e assim como o Percy escreveu no post dele né eu também não gosto que a Freya seja humilhada tipo eu gosto bastante da personagem mas eu não quero ver a personagem sendo humilhada sabe porque ela é uma personagem da hora mesmo que seja meio louca psicótica eu não queria ver ela sendo humilhada mas é um fato de que se for para o plot isso se encaixaria perfeitamente na obra e eis o porquê a Freya no passado foi humilhada por Zeus e Hera principalmente quando ela perdeu um Wargame para Hera e ela teve que ficar presa em horário e ajudar a contribuir na masmorra e sim para quem não sabe a Freya não era uma deusa de horário ela era uma deusa que estava viajando o mundo e acabou parando em horário por um tempo e aí aconteceu alguma treta lá e a Hera desafiou ela para um Wargame para abaixar o rabo da Freya assim falando ó minha filha você chegou aqui em horário agora não quer se estar na janela não abaixa o rabo senta aí e bora disputar aí elas lutaram em Wargame e a Freya perdeu feio esse Wargame para a Hera família e o resultado disso foi a Freya ficando em horário para ajudar na masmorra e a defender a cidade então já basta ela ter sido humilhada por Zeus e Hera e agora no volume 18 ela vai perder o Wargame contra a família Aertia que seria uma família extremamente fraca e isso vai ser um choque imenso para ela já que ela tem plena certeza e confiança de que a sua família pode derrotar todo horário sozinha a sua família é super poderosa na cabeça dela e é tipo os caras mais bravos dos bravos que não tem ninguém mais bravo do que ele mas calma que ainda tem mais tem mais tem um aspecto que eu trouxe na outra teoria que seria que durante o Wargame o Bell e a Ice vão se aproximar novamente da mesma forma que eles eram próximos antes e então isso vai fazer a Freya se sentir pior ainda porque já que além de perder o Wargame ela ainda está vendo seu amor se aproximando de outra mulher e então viria a bomba que se conecta de vez com a teoria do Bell o passado do Bell é revelado finalmente e então a Freya descobre que o seu amor o seu Odor é o último membro das famílias que humilharam ela e feriram o seu orgulho antes e agora o mesmo está acontecendo e se repetindo isso seria uma ferida enorme em seu ego mais do que uma ferida isso seria um buraco gigante no seu orgulho porque uma coisa é clara que nos últimos volumes o Bell já tem ferido muito o orgulho da Freya através de várias e várias ações diversas vezes claro todas elas foram sem querer e não propositais mas ainda assim conta ele feriu o orgulho dela várias vezes ele feriu ela várias vezes tanto que os próprios membros da família Freya comentam sobre isso e o fato do Bell mesmo que sem querer humilhar ela e ser ligado a Zeus e Hera vai tornar tudo isso pior ainda e para aqueles que acham que ela não foi humilhada por Zeus e Hera o próprio humor escreveu uma sentença em um de seus volumes quando ele falava sobre esse passado Loki e Freya eram humilhados por Zeus e Hera é isso e isso é real e sim se você quiser ler mais sobre isso então você vai ter que ler a obra principal e os spin-offs para conhecer mais o passado dessas famílias poderosíssimas e é aqui que entra o plot final dessa teoria para pagar pela humilhação a Freya vai querer matar o Bell mesmo que ela ame e seja obcecada pelo garoto ela já foi muito humilhada ela vai querer matar ele para se lavar dessa grande humilhação e orgulho ferido porém tem uma coisa a Sheer ama o Bell e não o quer morto então nós entraremos de fato naquilo que vai dividir as duas de uma vez por todas a Freya vai querer matá-lo por conta de tudo o que aconteceu mas a Sheer não vai querer matá-lo e vai querer salvá-lo e nesse ponto da história de Danmachi já foram mais que algumas vezes cenas que houveram pontos de ruptura entre a Freya e a Sheer e para quem não entendeu o que seria esse ponto de ruptura seria por exemplo uma cena onde está a Freya ou a Sheer mas meio que a outra personalidade começa a tomar conta dessa se envolvendo mais do que devia e um dos maiores exemplos disso foi no volume 16 quando a Sheer tentou hipnodizar o Bell como se fosse a deusa então ali foi um ponto de ruptura onde a deusa se entrometeu aonde a Sheer estava entenderam? então sim já teve algumas vezes que uma se entrometeu com a outra quando essa ruptura apareceu então aqui seria o maior momento desse ponto de ruptura romper de vez a Freya vai querer matar o Bell e ir para cima do garoto com tudo que pode mas a Sheer vai começar outra ruptura porque ela não quer matar o seu amado então ela vai perceber que mesmo que o Bell tenha machucado ela sem querer ele sempre foi honesto com ela e que machucou ela bem menos do que ela machucou ele e então finalmente chegaria ao ponto de ruptura as duas faces indo completamente uma contra a outra e se dividindo e na hora que elas estão se dividindo e precisam estabelecer quem é a Real Freya para que a outra assuma de uma vez por quem o Bell vai chamar quando essa divisão acontecer quem é a pessoa que o Bell esteve chamando todo esse tempo nos arcos recentes exatamente Sheer mas ele não vai chamar pelo nome Sheer e sim o nome Freya para que finalmente a Freya possa ser livre e libertar o seu verdadeiro eu aqui a Freya poderia finalmente ser Sheer uma garota da cidade e assim a Sheer a garota da cidade poderia finalmente se tornar Freya a deusa e para quem não entendeu o que eu acabei de falar eu sei ficou meio confuso mas o que eu falei é basicamente no final quando elas começarem a se romper e se separarem o Bell vai chamar pela Sheer mas ele não vai chamar pela Sheer em si e sim pela Freya porque aqui nesse ponto todos sabemos que a verdadeira personalidade da Freya é a Sheer então ele chamaria pela Sheer com o nome Freya para que a Sheer se torne Freya e a Freya se torne Sheer eu acho que você entendeu né ficou meio confuso mas deu para entender deu para entender porque o ponto desse Wargame em específico para o Bell é que ele quer saber quem é a verdadeira Freya algo que até o momento ela mesma não sabe mais e para mim é isso a Sheer é a verdadeira personalidade da Freya porque no fim das contas você pode virar a obra inteira quando a Freya é a Sheer é quando ela é mais feliz e é por isso que eu tomo que a personalidade da Sheer é só a verdadeira personalidade só que ela tem que parar de fazer essas divisões ela tem que parar de se mascarar com esse orgulho superficial a sua verdadeira personalidade tem que deixar de ser o nome Sheer e passar a ter o nome Freya para que finalmente ela seja a Freya a sua personalidade vai ser a da Sheer mas o seu nome é Freya porque finalmente elas vão ser apenas uma não vai ter divisões apenas uma a deusa minha garota Freya e com isso até mesmo a Helon poderia receber o seu nome novamente já que Sheer é o nome original da Helon então ela poderia receber seu nome novamente e parar de tentar virar uma deusa para finalmente ter um desfixo satisfatório então seria bem legal isso né eu espero que vocês tenham entendido porque se eu falei de um jeito confuso me desculpem tá meus amigos mas eu gostei dessa teoria mas e aí meus amigos o que vocês acharam dessa teoria sobre como vai ser o desfixo da Freya do volume 18 bolado né tô ligado que sim eu gostei bastante dela e fez bastante sentido claro que faz sentido quando você entende eu espero que vocês tenham entendido porque realmente eu falo de uma maneira bem ruim e ela pode até não ser concretizada completamente tipo pode realmente mudar algumas coisas mas eu acredito que pelo menos algumas partes dela vão sim ser adaptadas eu tenho uma forte convicção nisso porque eu realmente gostei dessa teoria e ela faz sentido mas por hoje é só e com isso eu concluo por hoje e também espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa aquele like se inscreva se não for inscrito ainda compartilha o vídeo com seus amigos grupos pai, mãe, tio, tia compartilha com todo mundo para ajudar o meu canal chegar a mais pessoas ajudar o meu trabalho comentem aí nos comentários o que vocês acham disso aqui mandem teorias no meu e-mail se você tem uma teoria de Dan Marte que você quer muito que apareça aqui no canal e que você acha que faz sentido meu e-mail tá na descrição do vídeo então manda lá sua teoria no meu e-mail com claro o seu nome que você quer receber os créditos e eu vou ler se for boa bastante se for fazer sentido eu trago no canal tranquilamente assim como eu faço com outras obras então é isso mandem no meu e-mail tamo junto até a próxima falou